Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como mudar o código de desbloqueio do seu iPhone. Mas antes do primeiro passo desse tutorial, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para mais um vídeo. No primeiro passo desse tutorial, você vai acessar os ajustes do seu iPhone. Na página de ajustes, localize a opção Face ID Código. Agora por questão de segurança, vai ser necessário digitar o código do seu iPhone. Na página Face ID Código, vá até a opção Alterar Código. Novamente vai ser necessário digitar o código atual. E agora na próxima etapa, você vai criar um novo código para o seu iPhone. Fique atento a essa informação. Durante as próximas 72 horas, você pode usar o código anterior para redefinir o código novo. O novo código que você vai criar deve conter seis dígitos. E é dessa forma que você vai mudar o código do seu iPhone. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.